Resumo da novela, Elas por Elas, capítulo de segunda, de 13 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Elas por Elas, capítulo de segunda-feira, 13 de novembro de 2023. Roberto aceita o caso de Helena. Carol dá um ultimato em Wanda. Helena vê Isis e Tomy abraçados. Sérgio cede a chantagem de Miriam. Lara comenta com Ieda sobre a conversa que teve com as antigas modelos de Silas. Natália encontra uma foto de Helena e Bruno juntos. Sérgio se anima com um telefonema de Fagundes. Pedro pede Thaís em casamento. Giovanni se incomoda quando Isis diz que não pretende se casar com ele. Thaís sente-se mal ao sair do restaurante com Pedro. Lara desafia Roberto. Miriam incentiva Helena a atrapalhar a vida de Jonas. Fagundes fala para Sérgio, o que descobriu sobre Miriam. Evilásio avisa René que está com Wagner.